O vale, vale tudo O vale, vale tudo Vale que vier, ou vai, vale que quiser, ou vai Só não vale dançar homem com homem E nem mulher com mulher, o resto do vale Vale, vale tudo O vale, vale tudo Vale que vier, ou vai, vale que quiser Só não vale dançar homem com homem E nem mulher com mulher Só não vale dançar homem com homem